Tudo bem? Mais uma vez estou aqui na chacra. Hoje vou mostrar para você aqui, galera, eu fazendo aqui a cerca no terreno da chacra, como está ficando. Vou mostrar para você, galera, uma coisa muito simples e fácil de esticar o arame. Um ganchinho que você mesmo consegue, uma pessoa só consegue esticar o arame enquanto fica bem esticado, beleza? Você vai ver, muito simples e fácil. Se gostar do vídeo, galera, deixa o seu like e se inscreva. Aqui, galera, já comecei aqui o tal arame. Esse daqui de cima, a primeira filhada, eu deixei mais ou menos com palma, palminho um pouquinho, um palmo, palminho um pouquinho. Aqui embaixo já deixei com palma. Aqui embaixo já deixei menos, deixei com uma chava, um para o outro. Tudo com uma chava. Aí, ó. No próximo volto agora eu vou botar o outro fio de baixo e terminar de esticar aqui a ilha. Vai estar a caixa toda feita. Eu vou botar aqui com oito fio de arame. Agora eu vou mostrar para você a largura que está ficando. Eu vou mostrar para você ali um esticador de arame, galera. Muito simples e fácil. Você vê aí a beleza como está ficando. Você começa a fazer sozinho aí, ó. O arame. Esticado aí. Porque esse daqui eu nem consegui, nem bater ainda o grampo ainda. Eu estou mostrando aí para você. Aqui estou esticando sozinho. Agora eu vou mostrar para você o esticador de grampo. E eu esticando ele. Olha aqui, galera. Aqui, galera. O esticador de grampo é esse daqui, ó. Eu tirei uma furquinha. Essa furquinha eu não achei reta. Aqui o certo foi bem retinha. Aí você vai aqui no meio dele, ó. Faz uma... Corta com a faca no meio. Para deixar algum para o fio de arame aqui dentro, ó. Para você arrochar. Para contar com o medido para tentar arrochar. Tem uma furquinha aí com um pedaço de uns 40, 50 centímetros para baixo. E uns 60 de... Para você ter apoio de arrochar. Eu vou estar mostrando para você agora eu arrochando. Aqui, galera, ó. O coisa. O ganchinho. Você coloca aqui dentro do arame, ó. Chega no quanto você quer coisar, ó. Você quer esticá-lo. Aqui, ó. Você vai rolando aqui, galera, ó. Muito simples e fácil. Uma pessoa só consegue fazer, ó. Olha aí, ó. Ela está esticada. Vou dar o apoio da perna aqui, ó. Abatei o grau, ó. Está bem esticada, ó. Vocês viram ele? Agora eu vou ter o apoio aqui no ombro. Vou ser até que a perna. Mas aqui ficou mesmo a posição. Ó. Mas todo jeito lá. Ó. Só que aqui eu botei o grampo errado. Do lado errado. Então, o grampo. O grampo é aqui no outro lado do... Do arame, galera. Do farpado aqui para sustentar. Eu botei do lado ao contrário. Quando eu soltar o arame, ele ia voltar todo. O grampo é só dele e ele volta. Aí, ó. Finalizada. Aqui você vai puxar o arame, galera, ó. O arame está... Aqui, ó. Terminei botando o arame aqui, ó. Na hora da pressa aqui. Ó, mas você até aqui, ó. Ó como ele ficou, ó. Até lá embaixo, ó. Você vira aí. Eu vou deixar... Vou mostrar aqui finalizando aqui a... A cerca como ficou. Eu botei as estacas do outro lado ali também. Ó, aqui está aqui para cima. Para cima está tudo ok. Já está só... Está aqui, aqui. Para finalizar, beleza, galera? Aí deixa eu estar aqui e mostro finalizado. Esse aqui é a seca finalizada. Aqui, galera. Eu coloquei... 9 filhos de arame, ó. 3. Com mais 3, 6. Com mais 3 de cima. 9. 9 filhos de arame, galera. Ficou uma... Mais ou menos aqui uma chava, ó. Esse aqui ficou até mais perto. Esse mais pertinho também, ó. Porque aqui o cara pode botar aqui um carneiro, um bode. Qualquer coisa. Nesse meio aqui, galera. Ainda eu quero comprar um arame. Para você passar no... Ó, o arame ficou bem esticado, ó. Para você ver aí. Com aquela varinha, ó. Olha para você ver. Bem esticado mesmo, galera. Ó. Só com aquela varinha. Aqui no fim, ó. Ficou até lá. Só não... Não a gente já destaca bem, galera. Que eu acabava na correria. Era para mim ter postado esse vídeo segunda-feira. Mas teve um imprevisto aqui. Não deu. Mas aqui a seca está pronta, ó. Ó. Vou passar ali dentro como ela está. Batando agora só aqui. É... Comprar um carneiro, um bode, um bezerro e botar. Para colocar para engordar. Aqui, ó. Aqui ficou a seca. Aí aqui eu vou nesse coxete aqui. Vou botar um pau no meio. Ó. Foi a divisória que eu fiz a dois secados. Ó. Até aqui em cima. Eu mostrei para vocês. Ó. Todo esticado. Ó. Tudo na cor, galera. Tudo no... Tudo naquele pauzinho. Olha como ficou até aqui em cima, ó. Agora eu tenho cercado aqui agora para botar algum animal. Que eu vou comprar. Aqui nós estamos em um período de verão. Ó. Mas o pasto aqui ainda está verde. Eu vou comer o capim lá embaixo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui é um conchete que eu fiz, ó. Só vou botar só um arame aqui em cada lado. Para rochar mais o arame. Um lado e outro. Aqui eu boto com a corda. O problema aqui, galera. Desse... O carro vai fazer isso com a corda. Quem já fez sapo. Bixi, é duro. É duro, duro mesmo. Eu ia fazer de... Eu ia fazer de tapa. Mas aqui eu penso em fazer uma colchê futuramente, galera. Aí... É uma coisa provisória. Aqui, ó. Vou colocar para ali para o espaço, ó. Olha o capim aí com uma tal. Essa brequeara. Tá grande aqui. Acho que dá para você colocar um bezerro aqui, uma novia. Vou ver aí, galera. Essa semana para o outro dia, o que é que eu faço? Se eu comprar alguma coisa. Vou inventar qualquer coisa aqui. Algum boda, algum carneiro. Aqui, ó. A outra cerca que eu fiz aqui de visório. Nesse daqui eu só botei... É... Sete fios de arame. Sete fios de arame. Porque aqui é dentro do cercado mesmo. Só para divisir. Um bezerro numa cor e outra não passar. Aí ficou daqui lá para cima um cercado. Aí dá aqui lá para baixo. Outra cerca. Daqui eu fiz a mesma cor, galera. Tem um negócio com corta aqui, ó. Aí o meu capim de corta aqui, ó. Estou fazendo fé muito nesse capim de corta. Como ele está grande. Está ficando com dois metros e meio, três metros de ar. E ficou aqui direto, galera. Pus pré-ar para tudo. Aí para vocês verem. Olha aí o arame, galera. Estiquei tudo com esse ganchinho, ó. Esse é um ganchinho... Um ganchinho que ajuda muito, ó. Uma forquilha. Estou mostrando no começo do vídeo aí. Uma forquilha com uma coisinha, ó. Você vai arrochando no quanto aquele combustível fica apertado, ó. Você corta com uma faca, ó. Beleza. Arrochar aqui sozinho, galera. Fiquei aqui sozinho aqui. Sem a ajuda de ninguém. Vocês mesmos possam aí fazer a cerca de vocês. É uma maneira simples e frágilha para arrochar. Porque a demora para fazer uma seca todinha, galera, é arrochar o arame. Tem que ver que você preste duas, três pessoas para fazer esse serviço. Mas dessa maneira aí, você de uma vez, um solzinho consegue fazer. Aí eu vou capir ver que era como ela estava. Estou fechado, galera. Fazendo até medo de andar por dentro. Pode ter algum inseto. Vou passar para aqui. Vou mostrar só isso para vocês. A cerca, o término da cerca. Uma ficou depois de pronta. Aí, ó. Beleza, galera? Desde já. Se gostar do vídeo aí, dá aquele joinha aí. Se inscreva aí. Comenta. Faça pergunta aí. Qualquer coisa. Estamos à disposição para responder, beleza? Todos com Deus.